Já ganhou, tan-tan-tan Bora, toquinha, canta! É, gostosão, bonito e gostosão Já ganhou, tan-tan-tan Tan-tan-tan, tan-tan-tan Já ganhou, tan-tan-tan Tan-tan-tan, tan-tan-tan Já ganhou Já ganhou, tan-tan-tan Tan-tan-tan, tan-tan-tan Já ganhou, tan-tan-tan Já ganhou Para daqui, canta T.S.I. Coxinha Ei Tuzão, bonito e gostosão Já ganhou Bora daqui Já ganhou Canta Já ganhou 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 Para daqui, canta! T.S. Coxinha Tuzão, bonito e gostosão 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 Já ganhou!